Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a pintar uma caixinha rosa para menina e vamos estar usando estento de listra. Vamos lá pessoal, aprender a pintar? Já dei duas irmãs da base acrílica, lixei como eu já expliquei em todos os vídeos e agora eu vou passar tinta rosa. Sempre faz assim, tá pessoal, com a tinta antes de você usar. Hidrata o pincel antes de começar, hidratar é molhar ele um pouquinho, tá? Põe na água, mas não para ficar muito molhado, só para amodecer mesmo. Sempre passando o rolinho, tá? Para não ficar a marca do pincel. E agora vamos com o secador. Pronto, eu sequei. Agora eu vou dar a segunda demão de tinta, tá? Isso você faz em toda a peça, a peça. Então, depois de sequinha, tá toda seca, agora nós vamos fazer, usar o extenso, tá? Eu vou estar usando a tinta rosa antigo. Ah, e o pincelzinho também é esse aqui, ó, o pincelzinho pituar. Ah, nós vamos estar usando o extenso de listra, então você pode estar usando assim, ou assim, horizontal ou vertical. Pode também colocar uma fita crepe para segurar em volta. Se você tiver um germe de segurança, pode pegar uma fita crepe, tá? E cola dos lados. Então, como você faz? Deixa eu ver se dá para mostrar. Você vai pegar esse pincel, que é o pincelzinho pituar, vai sujar ele na tinta, ó, e vai tirar o excesso, com todo o excesso, tá? Agora não pode mais tirar esse extenso do lugar. Então, vamos fazer assim. Ó, como fica. Isso aqui você vai fazer em toda peça, tá? Em toda peça eu vou fazer isso daqui. Aí sim, fez seca, tá? Que rapidinho também para secar. Olha, já está toda prontinha, tá? A lista. E agora nós vamos fazer a tampa. Eu já fiz, já adiantei, tá? Então, a tampa, o que eu fiz? Pode observar que esse fundo aqui é um rosa bem clarinho. Eu fiz uma misturinha com rosa chá e com branco para chegar nesse tom. E essa que está aqui ali, está mais rosa, escurinha, é o rosa chá. Agora nós vamos fazer a decupagem. Como eu recortei a bailarina, no papel também tinha uns cantinhos, ó. Então, vamos começar aqui pelo cantinho. Aqui, ó. Acerta bem aqui, tá? Para ficar certinho, ó. Agora eu vou colocar a bailarina, tá? E aqui no pezinho dela, aqui nesse pezinho, eu vou fazer uma sujeirinha aqui com tinta, tá? Para não ficar no ar. E aí está pronta a caixinha. Dentro, vocês podem passar o verniz acrílico brilhante ou fosco, tá? A base de água. Aqui também. E na tampa, você faz... Pode usar o geral ou a base de água também, tá? Porque o verniz vai proteger a peça, tá certo? E está aí a caixinha. Oi, pessoal. Gostaram do vídeo? Então, se gostaram, enche de like, compartilhe esse vídeo. A lista do material vai estar no meu blog. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar escrito aqui que eu respondo, ok? Então, se gostaram, enche de like, compartilhe esse vídeo. E a lista do material... Que legal! Ninguém me avisa nada! E o Anderson ri! E o Anderson ri! Essa foi boa! Ô, Anderson, que maldade! E você deixou falar? Era muito ruim! Podia colocar a Cris aqui junto hoje, né? Vem aqui, Cris! Opa, hoje vai ter almoço! Que maravilha! Cristiano na cozinha! Vamos, Cris, hein? Vem!